Eita que os caminhoneiros fizeram uma greve geral, né? Pararam o Brasil todo, né? Quase derrubaram o Temer, né? Dizem que na época do Temer era a greve das charretes. Mas parabéns aos caminhoneiros, né? Porque a caminhoneira é uma profissão difícil, tem muita dificuldade, pegar estrada, acidente, tem que pagar pedágio, não sei o que. É uma profissão bem sofrida, né? Que nem o João. O João era um caminhoneiro. Ele fazia lá seus fretes, uma vez o João pegou uma carga de pinguins para levar para o zoológico aqui de São Paulo. Sabe aqueles caminhões refrigerados e tal? Porque o pinguim só vive no frio, etc e tal. Aí no meio do caminho, o caminhão dele quebrou. Ele falou, pelo amor de Deus, eu estou levando carga-viva, não sei o que, como é que eu vou fazer agora? Aí vinha passando pela estrada um amigo dele, um caminhoneiro português, que o português estava com o caminhão vazio. Ele falou, Manoel, vem cá. Faz um favor para mim, Manoel, que o caminhão quebrou aqui, eu estou com carga-viva. Você pode levar os pinguins no zoológico para mim? Aí depois eu te dou a metade do meu frete para você. O Manoel falou, claro, pá, sem problema, eu posso levar ele sim. Falei, pô, legal. Colocou todos os pinguins no caminhão do Manoel e ficou lá esperando o mecânico para arrumar o caminhão dele. Seis horas depois o mecânico chegou para arrumar o caminhão dele. Aí ele foi voando lá para São Paulo para poder receber o frete. Quando ele chega na cidade, ele vê o Manoel andando na rua com os pinguins andando, tomando sorvete de caspinho. Ele olhou, parou o caminhão e falou, Manoel, eu não pedi para você levar os pinguins no zoológico para mim? Ele falou, mas eu levei. Eles gostaram tanto que eu levei no zoológico, levei no teatro, levei no cinema. Quem quebrar o caminhão acontece, né? Porque nenhuma vez o caminhão dele quebrou no meio da estrada. Aí chegou um penteirinho lá, o Joãozinho ficou lá xerretando no que ele estava fazendo. Ele foi trocar o pneu, ele pegou a chave de roda para disparafusar os pneus e o Joãozinho. Ei, moço, o que é isso? Você quer a chave de roda, garoto, não está vendo? Ah, o meu pai tem dois desse. O caminhoneiro lá sim. O caminhoneiro pegou o pé de cabra, né, para enfiar lá na inteira borracha e o ar da roda. O que é isso, moço? Você quer um pé de cabra, moleque? Ah, o meu pai tem dois desse. Aí ele pegou o martelo, né, para bater, para tirar o pneu furado. O menino. O que é isso? Isso aqui é um martelo, você não está vendo? Ah, meu pai tem dois desse. E tudo que ele pegava, o menino ficava dizendo que o pai dele tinha dois. Aquilo foi enchendo o João, foi enchendo o João. Até que chegou uma hora que o João ficou nervoso, ele abaixou as calças, botou o bingolim para fora, mostrou para o moleque e falou, e aí, seu pai tem dois desse também? Ele olhou e falou, não, mas o que ele tem vale dois do seu. Aí o João começou a xingar. Esse diabo de caminhão, esse diabo, que inferno. Começou a falar um montão de palavras feias. Ele, que era um cara religioso, ele não tinha esse hábito, né, de falar palavras feias, assim, como diabo, essas coisas, mas ele começou a xingar porque ele estava nervoso. De repente, apareceu o diabo na frente dele. Um homem elegante, de terno branco, chapéu branco, lenço de seda, deu uma bengala na mão. Ele falou, não se preocupe, João, eu consertarei o seu caminhão para você. Ele abriu o capô do caminhão, fez badabim, badabum, o caminhão voltou a funcionar. E o João ficou impressionado. Ele falou, nossa, mas quem que é você? Ele falou, eu sou o diabo. Ele tirou o chapéu e mostrou os dois chifrinhos para o João. Quando o João olhou os chifrinhos dele, o João arregalou o zóio e falou, você não é diabo, você também é caminhoneiro. Isso porque caminhoneiro sofre, né, ele fica muito tempo viajando, deixa a esposa sozinha, então geralmente o caminhoneiro tem que ter muita confiança na esposa, né, que nem esse João mesmo. Ele tinha um caboclo lá no bairro que vivia, adorava a mulher dele, sabe, vivia a dona em cima da mulher do João. E esse caboclo era pintor. Aí um dia o João precisava pintar a casa dele, mas como ele vivia viajando, ele não tinha tempo, né, para poder ficar pintando a casa, ele contratou esse cara para pintar a casa dele. Ele falou, caboclo, quanto é que você cobra para pintar a minha casa? Ele falou, toda? Toda? 50 reais. O João aceitou, fechou o serviço com ele e foi pegar a estrada para ir viajar. Só que assim que o João saiu para pegar a estrada, o João pensou um pouco, ele falou, peraí, 50 reais só para pintar a casa toda é muito barato, alguma coisa errada tem aí, alguma coisa não está batendo nisso daí. Aí o João pegou o retorno e voltou lá para a casa dele. Quando ele chegou lá, ele deu de cara com esse caboclo pelado lá na casa dele. O João falou, o que você está fazendo pelado, rapaz? Ele falou, calma, eu explico. Você não queria que eu sujasse minha bela roupa por mísero e 50 reais, né? Para isso eu tirei. Aí o João falou, tá, e por que tem esse negócio duro aí no meio das suas pernas? Ele falou, onde você acha que eu vou pendurar a latinha? E é claro que tem os acidentes também, né? Só o João mesmo nesse dia, ele teve dois acidentes, porque ele saiu nervoso, brigou aí que esse caboclo, aí ele estava andando na estrada, tinha um fusquinha cor-de-rosa na frente dele, que era um de dois rapazes alegres, sabe? Os rapazinhos alegres. Aí os rapazinhos alegres frearam com tudo, o fusquinha no meio da estrada, o que não pode, pá! Aí o João bateu na traseira deles. Os rapazes já saíram fazendo escândalo. Ai, olha o que você fez, seu bruto, bateu na nossa traseira. Não que a gente não goste, mas dá uma fusca não. Amassou tudo, você vai pagar o prejuízo. O João falou, não, não vou pagar não. Vocês que frearam de repente, eu estava andando na velocidade normal, não deu tempo de eu frear. Ai, eu não quero saber, você vai pagar, porque a gente vai chamar a polícia. Aí um rapazinho falou para o outro fulano, vai lá no orelhão, tem um orelhão ali, chama a polícia agora, porque esse caminhoneiro vai pagar o que deve para a gente. Aí o João falou assim, eu vou pagar o cacete. Ele falou, volta querida, agora ele quer negociar. Aí o João fez um acordo lá, falou que não ia pagar, porque afinal ele estava certo, saiu andando. Daqui a pouco uma loira com um carro caríssimo, fecha ele, a loira quase tira ele da estrada. Ele falou, pelo amor de Deus, é hoje, viu? Aí ele já desceu do carro xingando. E a loira lá, só preocupada em se maquiar, se não borrou as unhas, essas coisas, sabe, tudo. E ele ficou perto da vida. Ele falou, olha a loira, eu estou tão nervoso que eu vou fazer o seguinte para não machucar você. Ele pegou uma varinha com um círculo no chão, colocou a loira dentro do círculo, falou, você vai ficar nesse círculo aqui para mim não fazer mal para você, porque eu estou muito nervoso. Aí ele pegou o pé de cabra, foi lá, quebrou o vidro do carro da loira. A loira começou a rir. Você está rindo, né? Pegou o pé de cabra, quebrou o espelho retrovisor do carro dela. E ela rindo. Ele pegou o pé de cabra, começou a amassar a lataria do carro dela. E ela rindo. Ele falou, olha, você está achando engraçado, aí você não viu que eu estou nervoso. Ele pegou a gasolina, jogou no carro dela, riscou um fósforo, botou fogo em tudo, explodiu o carro dela. E ela rindo. Ele falou, mas do que você tanto rindo, meu Deus? Eu acabei de amassar seu carro, botar fogo, destrutura, você está rindo do quê? Ela falou, enquanto você estava fazendo isso, eu saí do círculo. Aí ele parou um daqueles restaurantes de beira de estrada, aqueles restaurantes de espelunca, para poder almoçar. Chegou lá, estava uma placa bem grande, frango caipira. Ele falou, poxa, adoro frango caipira. Chegou lá, ele pediu um frango caipira, o garçom trouxe. Ele olhou e falou, isso aqui não está com cara de frango caipira, não. Ele pegou o dedo, colocou lá no fiofó do frango, falou, isso aqui é frango de granja, é da assadinha, veio lá do Paraná. Devolve, eu quero frango caipira, que nem está na placa ali. O garçom ficou surpreso, né? Mas falou, bom, o cara entende de frango, né? Foi lá, falou para o cozinheiro preparar outro frango. O João fez o mesmo, colocou o dedo no fiofó do frango, e o João falou, não, isso aqui não é frango caipira, não. Isso aqui é frango industrializado, é da seara, veio lá do norte do Brasil. Nossa, não vou conseguir enganar esse cara. Foi lá, levou o frango para o cozinheiro de novo, o cozinheiro trouxe outro frango. O João fez o mesmo, colocou o dedo no fiofó do frango, falou, ah, esse é frango caipira, esse eu vou comer. Aí um bêbado que estava ali do lado olhando tudo, o bêbado abaixou as calças, ficou de quatro, olhou para o João e falou, moço, já que o senhor tem essa habilidade toda, dá para o senhor dizer para mim onde é que eu moro, porque eu esqueci? E o João pegou a estrada de novo, deu vontade dele fazer xixi. Ele parou no meio da estrada, falou, vamos enganar uma moitinha mesmo. Aí ele olhou a moitinha, tinha uma silhueta, uma cabeça enorme, sabe, um corquinho pequeno, todas as cabeçonas enormes, e a moitinha estava se mexendo, fazendo barulho. Primeira coisa que o João pensou, aposto que é ET, alienígena, porque tem muitos caminhoneiros que falam que vê ET na estrada, ufa, essas coisas e tal. Aí o João falou, vou fazer contato. O João falou, Raul, João, caminhoneiro, trabalhando, fazendo contato. Uma voz atrás da moitinha falou, Severino, cearense, cagando, querendo paz. Aí deu um tesão danado no João, sabe? Mas ele estava num lugar que era mais sertão, não tinha zona, não tinha inferninho, não tinha nada, e ele lá, cheio de vontade de fazer besteirinha. Aí ele passou para uma plantação de abóbora, ele pensou, a abóbora é macia, é redondinha, acho que eu vou fazer besteirinha com uma abóbora. Não deu outro, ele pegou a abóbora, fez um furinho na abóbora, começou a fazer besteirinha com a abóbora no meio da estrada. Daqui a pouco, para uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. O guarda olhou e falou, ô moço, seu pervertido, o que você está fazendo aqui no meio da estrada? Ele olhou para a abóbora e falou, Cinderela? Mas já passou da meia noite? E é claro que o caminhoneiro também tem um problema com caronas, porque dar caronas é perigoso, às vezes pode chamar quadrinhos, alguém querendo roubar. Tanto que o João, ele tinha por hábito só dar carona para religioso. Uma vez ele deu carona para um padre. Aí ele estava andando na estrada, quando ele chegou na cidade, ele viu justamente o advogado que tinha feito ele perder tudo. O advogado tinha cuidado do divórcio dele, fez ele perder casa, o caminhão que ele tinha, fez ele perder tudo. Ele falou, eu vou atropelar esse advogado agora. Ele acelerou para cima do advogado. Mas aí como ele viu que o padre estava do lado dele, ele falou, não posso atropelar alguém com o padre do meu lado. Ele pegou e desviou bem na hora. O caminhão passou do lado do advogado. Ele falou, viu só seu padre, quase que eu acerto o advogado. Aí o padre falou, não se preocupe meu filho, para isso eu abri a porta para você. Outra vez ele deu carona para uma freira. Só que ele já estava perto da vida. O dia dele já tinha sido horrível. O pneu furou, a loira deu problema, o português deu problema, os viadinhos deu problema, enfim, tudo deu errado para ele. Ele estava mal humorado. Mas como era uma freira, ele foi educado e deu a carona para a freira. A freira entrou e perguntou, moço, qual vai ser o nome? Ele já mal humorado, o cara fechado, olhou para ele e falou, meu nome é aquilo que a senhora pega toda noite. A freira viu que ele estava mal humorado. A freira ficou quieta a viagem toda. Ele falou, não, vou respeitar a minha história. Só carona mesmo. Quando chegou lá na cidade, que a freira ia descer, a freira desceu e agradeceu. Obrigado, senhor caminhoneiro, pela carona. Tenha uma boa viagem, seu Pinto. Ele falou, meu nome é Rosário. Pessoal, só umas piadinhas de caminhoneiro para te contrair. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like aqui embaixo, que não custa nada, leva um segundinho, ajuda o canal, ainda mais agora que o YouTube está bugado. Tem muita gente me dizendo que não está recebendo a notificação quando eu envio um novo vídeo. Infelizmente o YouTube está assim e não sei até quando vai continuar. Então deixa um joinha aí, que pelo menos isso ajuda o canal, ok? Obrigado por ter assistido e até a próxima. Sou irmão de Estrada e acho muito bom. Eu conheço todos os sotaques, nesse povo todas as paisagens, nessa terra todas as cidades, das mulheres todas as vontades, eu conheço as minhas liberdades.